Você acerta no sair, ó. Ó, aí, ó. Deu de cara! É, velho! É, velho! Furado! Furado, cara! É, deixa eu ver ele! É! Eu tô na zona! Eu não encontrei a zona! Fira da puta! Corra nenhuma, rapaz! Ah, velha. Ahhhhhhhhhhhhhh! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh! AHHHHHHHHH! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? Ai, desculpa. Eu não sei o que vai fazer. Afi, Allah, eu não posso... Olha, aqui, 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 aqui. É? Tem que dar um guarde nele, olha. É bom. O que é isso? 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 O que é isso?